1, 2, 3 e... Mesmo que você não caia na minha cantada Mesmo que você não vá com a minha cara Tô cagando e andando, nem aquelas coisas Sai pra lá, desgraça Vou fazer fio-fio, você não vai nem me olhar Vou insistir, você vai me ignorar Depois de seis minutos, eu olho pra você Você me diz, vai cagar? Mesmo que você me chame de fedorendo Por causa dos peitos que eu soltava há muito tempo Dez, vinte, trinta dias que eu ficava sem se banhar Um dia você vai subir numa balança Vai ver que está com oitenta e nove quilos Vai lembrar de mim e se perguntar Onde esse praga deve estar E eu vou estar Cagando e andando Pois você nem quis me olhar Agora com o noventa quilos Você quer me pegar Agora sou eu que não quero Vá se lascar, mulher E eu vou estar Cagando e andando Oh 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 Obrigado.